Programa do Urbão na internet, sempre com muita credibilidade, você conferindo notícias na internet. Hoje, aqui no município de Eusébio, para conferir a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Municipal. É o vídeo monitoramento. Governador Camilo Santana, prefeito Asilão Gonçalves, deputado estadual Bruno Gonçalves, vice-prefeito Paulo César Feitosa e demais autoridades estiveram aqui para inaugurar esta referência em segurança pública no estado do Ceará. Você vai conferir a partir de agora, aqui na internet, no programa do Urbão. O prefeito municipal de Eusébio Asilão Gonçalves falou da importância do novo equipamento para a segurança do município, afirmando que era um novo passo no combate à criminalidade. Nós temos que entender que quando se começa a gestar ações de combate à violência, ações de proteção do cidadão, ela é contínua. Então, esse aqui é mais um passo, buscando o monitoramento eletrônico do IVI das pessoas, a detecção das pessoas que têm suspeita de estar à margem da lei. E com isso, temos um sistema e estamos aparelhando cada vez mais, para que a resposta seja o mais rápida possível, de bloqueio e de apreensão das pessoas que estiverem à margem da lei. Esse ano, ano 2018, você vem se destacando por colocar a segurança pública em primeiro lugar aqui no município. Monitoramento, raio, viaturas novas. Essa é a ideia do ano, além de toda a atividade social que você já realiza no município? Esse foi um pedido do Brasil. O Brasil todo gerou um clamor por ações de segurança efetivas. E nessa atenção ao clamor popular, nós estamos buscando fazer mais e mais ações. Esperamos, até o final do ano, poder demonstrar que foi feito muita coisa do que precisa ser feito. E continuaremos, no ano seguinte, aprimorando essas ações. Já o governador Camilo Santana falou sobre a parceria que tem com o prefeito Asilom Gonçalves, evidenciando as medidas tomadas para a integração com todas as forças na luta contra o crime. Então, a ideia é que a gente possa fazer essa rede de proteção e garantir mais tranquilidade à população cearesca. Com tecnologia, com ferramentas modernas, integrando com câmeras de leitura de placa, visão noturna, aproximação, para que a gente possa reduzir a criminalidade aqui no Ceará. O prefeito Asilom destacou que o ano 2018, principalmente no município de Euséria, é o ano que ele vai investir todas as forças e ações na segurança pública e convite na sua linha de pensamento. Isso, a gente está fazendo uma parceria. Aqui ele tem uma guarda municipal muito atuante. Ele está também licitando câmeras para colocar nos pedos públicos da cidade. Nós vamos integrar todas essas câmeras com o sistema que já está inaugurado ali, a central. Monitora 24 horas, ligada ao CIOPOS. Já o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Ceará e vice-prefeito licenciado Paulo César Feitosa afirmou em conversa com o secretário André Costa que após a implantação do raio, os números dos crimes no município já tinham diminuído consideravelmente. E que hoje eu conversei com o secretário André, eu e o prefeito Asilom e o deputado Bruno e o secretário André nos mostrou a estatística, Rubão, que o Eusébio caiu sobremaneira os crimes. Então isso é um alento, é uma sinalização de que o governador está no caminho certo, que nós temos que usar a ferramenta da tecnologia a nosso favor, a favor do bem, e contra o mal, contra a delinquência.